E aí pessoal, beleza? Eu sou o Titio D, esse é o canal Gabiruta e esse aqui atrás é o case Ducati. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixa o seu like, que vai que você não gosta desse vídeo, porque você já deu um like, então não pode tirar, é falta de educação. Então já dá like, se inscreve, compartilha com seus amigos e veja passo a passo se você quer tentar fazer um desse. Galão, qual é o canal mais maneiro do YouTube? Gabiruta! Num oferecimento! E aí pessoal, aqui no canal, eu digo do canal Diga Galera, hein, beijo! E aí galera, salve, salve, sejam bem-vindos aí, mais um vídeo do canal FFGAME TV. Obrigado e até a próxima! Tá bom, mas não se irrite. Então, vamos começar logo esse passo a passo e vamos ver no que deu. Primeira coisa é ter um projeto. Eu peguei uma foto do que eu queria fazer, fui pela escala, nessa foto deu 4.3 de escala, aí a gente solda. Todas as medidas e ângulos usados nesse gabinete foram retirados na base do chute, numa escala que eu acho que teria 4.3. Peças usadas nesse gabinete foram retiradas de um outro gabinete usado e adaptadas conforme as medidas. Eu gosto sempre para colocar uma base de tinta antes, para ajudar a esconder alguma ranhura da base. A grade lateral desse gabinete foi feita com barras retiradas de cortinas velhas. Usei dura epóxi, que eu achei muito melhor do que massa plástica, para poder tampar algum buraco ou algum defeito que eu achei no gabinete. E sempre de olho para não fugir das medidas do principal desenho. Você sabe o que é um prime? Não é você não. Um prime é uma tinta que a gente passa primeiro, uma tinta mais grossa, que ela vai cobrir toda a ranhura, todo o pequeno poro que tiver na peça que você lixou. A pintura sempre é feita com calma, de camada em camada, para que não escorra. Depois disso, nós vamos para o projeto, onde vão ser instalados os coolers. Eu usei uma chapa de PVC. Como ela foi feita? Eu peguei um cano de 100, cortei ao meio, esquentei ele, pus um peso em cima, virou essa placa de PVC. Muito bom para trabalhos manuais. Aí é só medir tudo direitinho, fazer o buraco certinho, conforme o cooler que você vai usar. Depois de tudo marcadinho, é hora de cortar o plástico. Para fazer essa curva redonda, como eu não tenho um disco que faça isso de um jeito mais fácil, eu fiz esse cortador usando um ferro de solda. É só afinar a ponta dele, que você faz o corte normalmente. O link está na descrição do vídeo, para você aprender a fazer esse cortador para plástico e acrílico. Enquanto a minha dobradeira de plástico não fica pronta, vou ter que usar The Fire Technilus. A habilidade com o plástico, você vai pegando conforme você vai trabalhando com ele. Cada vez você deixa menos defeitos a resolver e o resultado é isso aí. Para unir as partes do suporte do cooler, eu usei simplesmente cola quente. Agora usando o cooler como molde, a gente marca todos os furos que tem que fazer. E depois de furado, é só parafusar. Quando você aprende a usar esse PVC, o resultado é muito satisfatório. Essa parte não dá para explicar muito, porque para fazer esse painel, eu peguei um pedaço de um gabinete, um pedaço de outro, um pedaço de outro, e um pedaço de lata que estava aqui, outra lata que estava ali. Nessas horas que você tem que usar toda a sua criatividade. Se possível, guarde todas as peças que você acha que um dia talvez vá usar. Depois usei outra parte do gabinete, para fazer o suporte da fonte. E aí é só fixar usando a rebite. E sempre fazer e conferir, fazer e conferir. Usando um pedaço de tubo de alumínio, que eu não sei do que era, e uma peça de carro que eu também não sei de onde era, virou um perfeito escapamento. Fala a verdade. Então o nosso escapamento é fixado no quadro, de uma maneira que não atrapalhe depois o manuseio da placa-mãe. E como o case do Castle Monster é baseado numa moto de verdade, a gente tinha que colocar alguns viruleiros aí, para dar aquele toque de realidade. E é hora de adaptar mais uma peça do painel antigo. É hora de fixar então a lateral do nosso case, só para ver se está tudo certo. É hora então de trabalhar o tanque da nossa Ducati. Eu reparei que se eu tivesse as peças separadas, seria melhor. O molde todo eu fiz no papelão, para só então poder cortar e moldar o galvanizado. As medidas a gente chuta, e depois vai reduzindo ou aumentando conforme a necessidade. No lugar do farol, vamos adaptar uma câmera, uma webcam. Então agora vamos tirar o modelo de papelão, para poder ver como vamos fazer a carenagem do farol. Muito louco tentar fazer ele, porque eu vou te falar, cara, deu um trabalho imenso. Mas também é o segundo case que eu estou fazendo. Se você não viu o primeiro, procura aí no canal, talvez esteja na playlist desse mesmo aqui. Eu fiz esse case usando alguns hardwares que eu tenho aqui com defeito, por isso não tem problema eu ter deixado ali. É muito grande, cara. E pesado. Eu vou desmontar todo ele para poder pintar. Vai faltar adaptação para a placa de vídeo, porque ela tem um extensor. Eu pretendo colocar ela de lado aqui. Ah, e para quem quer saber do Dr. Case, ele foi demitido por causa do último gabinete que ele fez. Ficou parecendo uma assadeira de frango. As vezes a gente fica muito empolgado, mas vai precisar saber como é que vai ficar pintado e tal. E a gente acaba pintando as peças antes de saber onde vai tudo. Eu recomendo por experiência própria, que você monte ele inteiro. Coloque tudo que tem que colocar, solde tudo que tem que soldar, coloque peça por peça. Depois de tudo pronto, você desmonta todo ele e aí você parte para a pintura. Só assim para ficar um serviço legal. Como eu já disse antes, muita calma na hora de pintar. Passe uma mão bem de leve, só sujando. Depois de alguns minutinhos, você vem passar outra mão de leve. E depois mais alguns minutinhos, passa a última mão. Desse jeito, a pintura vai ficar boa e não vai escorrer. Aí então a gente monta. Eu tive que montar com o máximo de cuidado possível para não arranhar a pintura. porque a tinta com menos de dois, três dias, ela fica muito fácil arranhar e sair. Imprimei alguns adesivos também para dar um tchan. Um tchan, um tchan. Um tchan, um tchan. Comprei esses pezinhos de borracha. E por sorte, eram do tamanho certinho do tubo que eu usei. Algumas peças que eu fui adaptando, como essa cantoneira de plástico para passar os fios por dentro. Aí a gente tira o papelzinho da frente que estava tampando o botão de ligar. Coloca de novo o escapamento. O gabinete ficou pronto, ficou topzera, ficou topzera. O gabinete ficou pronto, ficou topzera, ficou topzera. Parecendo uma motona, ficou topzera, ficou topzera, ficou topzera, ficou topzera, ficou topzera. E aí a gente vai dar uma beleza para ele, porque esse gabinete vai para ele. Gabriel! Oi! Coloca isso aqui nos olhos. Você sabe que isso aqui não tampa nada, né? Quantos dedos eu tenho aqui? Não sei. Seu gabinete ficou pronto. Agora é a hora da verdade. Estou com medo de bater a canela. Fica parado aqui. Pode tirar, amigo. Caraca, ficou topzera. Parecendo uma motona. Que louco. Escapamento. Fica da hora. Que louco. Ainda bem que ele gostou. Já pensou se não gosta? Ficou grande, hein? Só que temos um problema. Vamos ter que fazer outra mesa para você. Mais serviço. Titinho D. Gabiruta Jr. Depois a gente vai gravar o vídeo montando ele com o i7 que agora vai ser do Gabriel. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.